E aí galera, bom dia, são 11 horas e 15 minutos, hoje é dia 20 de dezembro de 2014 Quando é que eu botei meu óculos? 22 de dezembro de 2014, dezembro de 15 de dezembro de Natal, temperatura de 25 graus Estamos aqui no estado do Paraná, norte do Paraná Acabei de passar ali em Jaguaraí, Jaguariaíva Agora estamos aqui já no limite de Piraí do Sul Captaram o papelão aí das indústrias de papel, celulosa e etc Essa região é muito bonita galera, é um planaltão aí bonito, umas pedreiras assim Olha pra vocês verem, ficar bonito Vai me dar uma soneira, acho que eu vou encostar e tomar uns 20 minutos de sono Eu dormi tinha um prego de noite Acordei cedo, vai se mormar assim e dá um sono Olha que região bonita pra cá Essas rodovias simplesmente dá muito acidente pela impaciência das pessoas Vocês podem notar aí, esses veículos que estão à minha frente aí Logo logo um faz cagada, tem uma chance que os caras estão entrando Não importa aonde, se é curva, se é subida, se é descida O cara abre um pouquinho e vaza Tá cheio de cruzes aí na estrada, de mortes aí, muito perigosa Toda pista simples, ela dá muito acidente por causa das ultrapassagens Isso é um perigo, ainda mais nessa época de feriado aí Pessoal que não tem muita prática aí Sai pra estrada Fica agoniado, às vezes fica atrás de um pesado aí E faz um monte de bobagem na estrada E é complicado, porque às vezes você vai fazer um ultrapassagem num lugar desse aí Não tem visão Aí é complicado Às vezes até a gente mesmo, caminhão Às vezes a gente passa num lugar que é permitido Só que às vezes não dá tempo Porque vem um automóvel E a velocidade do automóvel é muito mais rápida que a velocidade do caminhão Ele se desenvolve muito mais rapidamente E teoricamente quando você começa a passar o caminhão Você vê ali, tá com quase um quilômetro de faixa liberada com a ultrapassagem Pá, você joga certo pra esquerda e começa a... Cuidado, excesso de velocidade Quieto mesmo Pra quem não sabe, isso aí é o rastreador, viu Ele... Toda vez que você passa de 85 Ele dá esse aviso aí Um alerta É programado pra avisar uma turista a 85 km por hora que você passou Só que naturalmente, né Tem hora que você solta o caminhão Ou vai dar uma ultrapassagem Aí não tem como você não exceder de 85 Tem aqueles picos que ele fala, né Dá e volta Sem problema Então como eu tava falando, galera Aí você... Você joga... O caminhão do lado... Do lado do outro ali pra fazer a ultrapassagem Você tem... Você olha assim e você vê uma reta Dá um quilômetro Só que você... Quando você vai ultrapassar o outro caminhão O outro caminhão ele não tá parado Ele tá em movimento Tá 80, 90 Você vai ter que... Passar ele, evidentemente Ah... No mínimo 100 por hora, né Se ele tiver um 80 no menos Ou seja, você vai ter que andar mais rápido que ele pra você passar Senão você fica atrás dele O que acontece? Você joga ali pra direita O cara tá... Tá indo beleza Só que de repente vem uma moto de lá Dessas Kawasaki Aquilo anda que nem uma bala Então não dá tempo Por isso em pista simples assim É muito complicado a ultrapassagem Tem que ter muita certeza mesmo Ou se não esperar que nem aqui, ó Você espera uma terceira faixa Não demora, sempre vai aparecer Cuidado! Excesso de velocidade E... Outra coisa Outra dica que eu digo Quando você for fazer uma ultrapassagem Se você tiver aí numa... Uma pista simples De preferência você dá uma certa distância do caminhão Mais ou menos que nem daqui lá Onde tá o outro lá Fica longe, gente Fica longe 200, 300 metros Esperando a oportunidade Porque a partir da hora que der A chance de você ultrapassar ele Você tem espaço pra você embalar o veículo Entendeu? Então você não... Você não há necessidade Tipo que nem se eu tiver aqui atrás Desse caminhão aqui Andando Com a velocidade dele Que ele deve estar 60 por hora E for ultrapassar Eu vou ter que tipo Arrancar o veículo Praticamente Até o veículo retomar E pegar a velocidade Mais que a dele Eu teria que andar um trecho Bem maior Então o que acontece Eu vou ter que Sair de trás dele Vou ter que Trocar de marcha Desenvolver uma velocidade maior Pra poder passar ele Entendeu? Daí O que acontece Como meu veículo Tava mais lento Ou tava na mesma velocidade Que a dele Vai demorar A retomada de velocidade Pra mim desenvolver A velocidade Então pra isso Você fica Uma certa distância Aí Uns 500 metros Atrás dele E fica observando De longe Quando você vê Que Vem uma época Que dá permissão Pra você ultrapassar O que acontece Você embala Seu veículo E vai ter pau Na certeza Isso é evidente Dentro da segurança Você pega E você fica Aquela distância Atrás dele Tipo que nem Daqui lá Onde tá o cara lá Mantenha longe Aí o que acontece Você viu a reta Você acelera Porque daí Quando você chegar Lá perto Do caminhão Que você vai Atrapassar Do veículo Que você vai Atrapassar Você já vai Tá com uma velocidade Maior que a dele Sendo assim Não há necessidade De você sair De trás dele E começar A bater no marcha Pra poder desenvolver Uma velocidade Maior que a dele Então é assim Você mantém a distância Uns 500 metros E fica observando Excesso de velocidade E fica observando Fica observando E manter a distância A hora Claro que Com um pouquinho Mais de antecedência Você vai ver Que vai vir uma Olha lá Principalmente se for Uma pista Que você conhece Que você vê Que vai vir a reta Lá na frente O que acontece Você acelera Você acelera Pra quando você chegar No veículo Que tá à tua frente Você já tá Com a velocidade Maior que a dele Pra ultrapassar Ou seja Aí você simplesmente Só vai tirar De trás dele Jogar pra esquerda E volta Pra teu lugar Sendo assim Não há necessidade De você Sair Você tá colado Atrás do veículo E você tem que Sair atrás dele Batendo caixa Pra até desenvolver Uma velocidade Maior que a dele Não sei se vocês entenderam Então é assim Vai ultrapassar Mantenha uma distância Dos 500 metros Até mais Pra você só Pra você ter Esse espaço Pra você Embalar o veículo Você avistou Lá na frente Você viu que é uma retona Olhou Não vem nada Assim ó Embala Embala Porque daí Quando você chegar Perto dele Você só tira dele E passa Mais necessidade De você desenvolver Velocidade Sendo que Se você tiver colado Atrás dele Na mesma velocidade Ele tá 60 Você tá 60 Atrás dele Os dois não tá 60 Você jogou pra cá Pra esquerda Pra ultrapassagem Você vai ter que Você vai ter que Meter o cacete Bater caixa E marcha E marcha Até você desenvolver Uma velocidade Pra você chegar A atingir uns 70 80 km Pra poder passar ele E isso Ele vai te tomar Mais trecho Mais tempo Mais espaço Pra você poder Desenvolver Essa velocidade E retomar A velocidade Rápida Pra poder passar ele Então isso Às vezes pode complicar Você numa pista Simples Então o que Que acontece Só por exemplo Vou dar um exemplo Prático aqui Ó Tá vendo aquele caminhão Ó Eu tô vendo lá Eu vi que tem o ar Eu vou passar